Pessoal do canal Petro Florentes, seja bem vindo a mais um vídeo pessoal. Hoje estamos novamente aqui na feira de animais do Pareitama, né? Aí pelo visto que eu estou vendo aqui pessoal, acho que tem poucos animais também, né? A gente, o que tiver de animais aqui, a gente vai filmar pra vocês, beleza? Estou vendo aqui só escurrar aqui pessoal, que está com animal e tem... Nossa amiga Beca está ali com a pareinha. Mesmo assim a gente vai saber o preço. Acho que é, se vocês escurrem, é do nosso amigo Aguinaldo. Esse Aguinaldo está aqui com os bezerraguinhos. Beleza? Feira de Pareitama acontece toda segunda-feira. Se você gostar desse conteúdo aí pessoal, se inscreve no canal Petro Florentes, curte e compartilhe. Lembrando que a feira de Itabira pessoal, é amanhã dia 6, né? Por causa do feriado dia 7 de setembro, a feira vai acontecer na terça-feira, beleza? Aí, vamos iniciar a pesquisa aqui, beleza? Do gato que tem. Tem algumas criações que não caiu, daqui a pouco eu passo aqui pra ver aqui, beleza? Feira de Itabira. Olha aí pessoal, estamos aqui no colado da nossa amiga Aguinaldo. Com essa bezerrada aqui, olha aí. Olha logo um giro nessa bezerrada pra vocês verem bem direitinho. Olha aí. Bezerro bom aí. Aqui é a nossa amiga Aguinaldo, viu? Olha aí. É a bezerrada aqui, nossa amiga Aguinaldo. Vamos saber o preço com ele aqui pessoal. Olha aí, o pessoal tudo aqui pra negociar, né? Tem três aí. Tem três, né? Tem três aqui pessoal, 1.800 aqui um piloto. 1.800 aqui um piloto aí. Olha aí. 13 bezerra aqui, é 1.800 reais. Olha aí, ó. Nossa amiga Aguinaldo, viu? Deixa o teu contato aí, Aguinaldo. 9, 9, 9, 50, 50, 21. 9, 9, 50, 50, 21 pessoal. Falar com a nossa amiga Aguinaldo, viu? É 87 do DDD aí, ó. Primeira. Olha aí, turma. Todo mundo tá aqui, ó. E aí, chefe? Primeira, né? Já comprou algum já hoje, não? Já comprou algum hoje? Tá só olhando. Aí tá certo. Daqui a pouco sai negócio, né? Na hora. Olha aí, boa sorte aí, viu? Interessa ela aí, pessoal. Ligar pro nosso amigo Aguinaldo, viu? Olha aí, pessoal. Estamos aqui com o nosso amigo Beca, né? Que tá com essa parede de bezerra aqui. Agora é linda, viu? Quanto tá fazendo, gente? 6.800. Olha aí, ó. Vai rapidinho, perguntou o preço aqui. 6.800, pessoal. Olha aí, ó. 6.800 aqui é a pedida. Passado, Beca, já? É, bem passadinho. Bezerrão grande aí, viu? Um, um, um. Já é bem passadinho no carro, né, Beca? Bem passadinho. Só preciso dar continuidade agora. Olha aí, pessoal. Bem passadinho ali. Bem pareadinho, viu, pessoal? Aqui a qualidade maior. Bem pareado, tá vendo? Bem pareado, tá vendo? Bezerro, morreu. Aqui o cabo pode levar pra casa e fazer isso aqui, ó. Mesmo assim, tá vendo, pessoal? 2.0 com qualidade. Bem passadinho. Bem passadinho. Bem passadinho. 6.800, né? 6.800. 6.800 a pedida, pessoal. Ainda tem um choro, né, Beca? Tem, bem pouquinho, mas tem. Olha, ainda tem um choro aí, viu, pessoal? Ajudar no frente pro cabo, né? É isso aí. Diz o teu contato aí, Beca? O contato é 879-9653-7314. Eu queria fazer um apelo, né, Beca? Para o criador e comerciante. Pode trazer gado pra cá, Beca. Vamos ver se a gente segura essa feira. Feira tão boa, né, Beca? Boa. Bem organizada. Bem organizadinha. E tá prestando mais de um incentivo do próprio pessoal da cidade mesmo. Aquele que vivia filmando, que vivia postando o curral aqui, eu sei que ele é comprador e vendedor. Ele pode trazer bicho pra cá também. Já fazia a propaganda antes, agora quando tu tá trazendo gado pra cá, que ajuda a cidade. Só tem a crescer. E o pessoal aqui da vizinhança trouxesse, né, criação, gado pra vender? Porque aqui... Aqui é custo praticamente zero. Antigamente zero. O caba que é aqui de casa, vem pra cá. Que despesa tem? Ficou de um GTA de sete, oito reais? Antigamente a feira de boda aqui era... Era mais top da região, viu? É. Né? Falta o incentivo do próprio pessoal de casa, na minha opinião. Desculpa aí a crítica. Eu sei que vai girar aí no canal do YouTube, mas... É a minha opinião. É isso aí. Se a gente não procurar ajudar o próprio lugar da gente, os outros de fora não vai vir, não. Vem, não. É assim? Tem que começar pelos de casa, né, Beca? Tem que começar pelos de casa, né? É isso aí. Valeu, Beca. Pode te abraçar aí, viu? Olha, pessoal, aqui no Rebóquio tem umas cabrinhas aqui, pessoal. A gente só tá restrando, o dono tá tomando um cafezinho ali, ó. A gente vai restrando, hein? Olha aí. Tem umas cabras com uns cabritas, umas cabritas. Olha. Olha aí. Beleza? Só fazendo resiste pra vocês aqui. Vou logo de casa lavada. Esse outro carro também tem aqui, pessoal. Os dois borregas aqui, essa cabra. Mas também o dono não tá, não. Sai ele pra tomar café, pessoal. Olha aí. Criação boa aqui, pessoal. Olha aí. É, senhor, aqui, padrão. Criação. É novo, é novo. Qual o preço aqui, hein? Eu peço R$1.200 nas quadras. R$1.200 nas quadras. Olha aí, pessoal. R$1.200 aqui nas quadras. Olha aí. Ainda tem um chorinho, né, padrão? Ainda tem. Ainda tem um chorinho aqui, pessoal. R$1.200 aí, ó. Essa tá bem amojadinha, hein? Tá. Bem amojadinha. Essa cabrinha da maior é dela, mas... Essa aqui já é dela, hein? Olha aí. A cabrinha boa é boa aí, ó. R$1.200 aqui é a pedida nos quadras, pessoal. Mas tem um preço pra negociar. Isso aí. Pedindo mais do paretama, pessoal. Pedindo mais do paretama, acontece toda segunda-feira, pessoal. Isso aí é as criação e o gado que tem, beleza? A gente só registrando. Aqui em cima, pessoal, tem gado aqui, ó. Olha aí. Tem uma vaca, tem... Tem um touro ali, ó. Os bezerros, os garrotes, né? Gado que não desceu, pessoal. Por falta do GTA, né? Certeza do dono deve ter que tirar o GTA, ó. Olha aí. Certeza do dono vai tirar o GTA pra... Ver se desce ali pra vender, beleza? Sim.